Olá, está começando o Podproziar, o podcast aqui da Record Goiás. Hoje a gente vai falar de um assunto alarmante, os crimes cibernéticos, os crimes praticados na internet, os números são aterradores. Olha só, no primeiro semestre deste ano, Goiás teve 25 mil casos de crimes praticados pela internet, dá uma média de 5 por hora e a gente vai conversar com o delegado Leonardo Dias Pires, que é da DEICA, Delegacia de Investigações Criminais, que está por dentro desse assunto. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, obrigado pela oportunidade aqui de participar nessa conversa. Os números são de fato alarmantes, uma coisa absurda, 25 mil crimes praticados pela internet de alguma maneira, de janeiro a junho desse ano. Essa quantidade de crimes, a gente está pegando os números de Goiás, por exemplo, mas na verdade o crime, as fraudes cometidas pelo meio digital, elas cresceram não só no Brasil, no mundo inteiro. Hoje o mundo vive uma pandemia de crimes cometidos pela internet, pela internet e pela telefonia. Por que isso? Por que aumentou tanto assim? Porque o meio é muito fácil mesmo? É mais difícil de pegar o criminoso? É mais fácil para ele praticar o crime? A digitalização, todos os serviços que antes eram feitos por meio físico, a pessoa tinha que ir até o local, hoje eles estão sendo feitos por via digital, por via de aplicativos de celular, pela própria internet nos computadores. Então isso fomentou esse crescimento da criminalidade. E o criminoso, ele tem a falsa impressão de que cometendo o crime pela internet, ele não vai ser encontrado, não vai ser punido. E cada vez mais isso tem sido provado o contrário. Mas é mais difícil de encontrar o criminoso que pratica o crime pela internet, por meio digital, do que aquele do criminoso presencial, digamos assim? Na verdade, as técnicas empregadas são diferentes. Hoje as polícias civis, as polícias judiciárias, incluindo a Polícia Civil e a Federal, elas têm se especializado nesse tipo de investigação. Então cada vez mais a gente tem conseguido dar a resposta, identificar o criminoso e levá-lo à justiça. Tem que ter muita tecnologia para isso, né? A Polícia de Goiás tem? Tem. Tem que ter um emprego de tecnologia. A Polícia Civil de Goiás, ela tem cada vez mais se especializado nisso. Ela hoje, a gente pode dizer que é uma polícia referência no Brasil no combate a essas fraudes digitais. Houve uma migração do crime comum, do crime praticado presencialmente, para esse por meio digital? Sim. Então essa migração, ela é muito nítida. Criminoso, muitos dos investigados de hoje, eles já foram condenados, já tem passagens por diversos crimes violentos, que tem violência física, roubo, às vezes explosão de caixa eletrônico, homicídio, tráfico de drogas e cada vez mais esses números diminuem e aumentam a participação deles nessas fraudes digitais. Ou ele sai de um crime e vai para outro ou ele continua praticando os dois? Via de regra ele sai. Ele sai desses crimes que, em tese, tem uma repercussão social maior, em tese, para migrar para o crime de estelionato. Estelionato, no sentido bem amplo, né? A gente tem a falsa impressão, né? Parece até uma piada. Parece que esse tipo de crime é bom para todo mundo. É bom para o bandido que vai praticar, porque ele corre menos riscos, né? E é menos violento, menos traumático para a vítima, porque pelo menos ela não tem uma arma na cabeça, essa coisa, não tem a presença do bandido ali. Mas é falso, né? Quando a pessoa perde, sobretudo quando perde muito, o trauma é muito grande, né? Inclusive a Polícia Civil de Goiás tem encampado uma ideia de que, na verdade, o crime de estelionato tem uma violência. Só que ela não é a violência física, é a violência patrimonial. Que, às vezes, essa própria violência patrimonial, ela tem uma repercussão na vida da vítima muito maior do que, às vezes, um outro tipo de crime. Lá na DEIC, nós tivemos a oportunidade de investigar um caso de uma idosa, não tinha filhos, não tinha familiares, e ela perdeu os 180 mil que ela tinha disponível na poupança dela para viver a vida dela. Então, o criminoso conseguiu subtrair 180 mil da conta corrente dela e, feito isso, ela ficou sem dinheiro, ela ficou simplesmente com a aposentadoria dela de um salário mínimo para arcar com todos os gastos. Então, assim, foi um crime que não teve uma violência física, mas a violência patrimonial teve uma repercussão tão grande que a senhora ficou praticamente em estado de necessidade. Eu só concordo que a lei poderia ser mais dura com esse tipo de criminoso. O estelionatário, em geral, às vezes, é até bem visto pela sociedade, porque ele não é um criminoso que aponta uma arma para você. Mas, às vezes, como você acabou de falar desse caso aí, o trauma que esse criminoso causou na vida dessa pessoa é muito grande. Eu posso até contar um caso pessoal meu, uns 20 e poucos anos atrás, eu fui vítima de um golpe de estelionato e eu perdi o equivalente hoje a uns 500 mil reais. Era muito dinheiro para mim, uma salariada, acho que é muito dinheiro para qualquer um. E, no entanto, os criminosos foram pegos, foram condenados, ficaram quatro meses na cadeia e saíram. E, no entanto, acabaram com a minha vida por uns 10 anos até eu me recuperar disso. Então, o trauma é muito grande, o drama é muito grande. A consequência do crime de estelionato, ele traz... No estelionato, você não dá fraude, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, ele envolve a enganação da vítima. A vítima, ela é enganada. E é humilhada, né? E, às vezes, ela se sente humilhada. Então, ela traz até uma repercussão psicológica para a vítima, que a polícia civil, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer a vítima entender que ela é vítima, ela não tem culpa de ter sido enganada. Então, isso é um dos passos que a gente tem no atendimento a ela. E, com relação à quantidade de pena, ela foi aumentada recentemente. Passou de 4 a 8 anos, dependendo do crime. Mas ainda é pouco, não é? É pouco, mas a sociedade brasileira tem que ter uma discussão. Não adianta só aumentar a pena. Nós temos que aumentar também, temos que melhorar os meios de execução da pena. E, inclusive, as repercussões... A certeza da pena, né? A certeza da pena, às vezes, é mais importante do que a própria quantidade dela. O senhor falou agora há pouco de pandemia, né? A pandemia teve alguma coisa a ver com esse aumento também no número de casos? Sim, a pandemia, eu acho que foi um... Além de todas as consequências péssimas da pandemia, ela fomentou o aumento das fraudes digitais. A pandemia, ela impôs que a sociedade migrasse de todos os atendimentos físicos, que antigamente a regra qual era? Tem que resolver determinada situação, você vai ter que ir presencialmente. Você não conseguia resolver quase nada pela internet. Com a pandemia, você não consegue resolver mais quase nada presencial. É tudo pela internet, tudo pelo aplicativo. E o criminoso, ele aprendeu com isso. Então, ele começou a utilizar essa digitalização para o benefício dele. E começou a... Aí ampliou a possibilidade do cometimento de crimes. Com isso, as polícias judiciárias no Brasil, não só no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro, elas tiveram que se reinventar e adequar as técnicas de investigação. Qual que é a fraude, o golpe mais comum pela internet? Ou os mais, né? É, então, atualmente a gente tem uma série de golpes. Dos mais frequentes, a gente tem o que a gente chama de bençatia, ou que a evolução hoje é um novo número, que o criminoso, ele se passa por algum familiar da vítima, ou algum parente, algum amigo, e pede dinheiro. Esse é praticamente o que tem a maior quantidade de ocorridos. A gente tem também o do falso intermediário, que é o criminoso que clona ou se passa por um vendedor de um produto e faz contato com o comprador. Também é um golpe muito comum. Recentemente, nós temos o golpe, está bastante evidência, que é das taxas de importação, com essa discussão da nova tributação. Então, esse é um golpe que está novo. Não está nem em vigor ainda. Acho que não entrou em vigor, né? Agora, há poucos dias. E já tem golpe em cima disso. Já tem golpe em cima disso. Então, assim, a gente tem também o golpe dos falsos precatórios, que os criminosos se passam por advogados e pedem dinheiro das vítimas, alegando que precisam daquele dinheiro para resgatar algum alvará que ela tenha um processo judicial. É uma enormidade de golpes que a gente tem hoje no cenário, até mundial, na verdade, não só brasileiro. E movimenta dinheiro demais. Eu tenho aqui alguns números. Aqui em Goiás, essas fraudes geraram prejuízo às vítimas de um bilhão de reais, um bilhão de reais no primeiro semestre. E é muito mais do que nos outros estados aqui do Centro-Oeste. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, foi 429 milhões. E o Mato Grosso, 473. Brasília, aqui do lado, 840 milhões. É dinheiro demais, né? É dinheiro demais e a gente tem que olhar para esses números. Não só... A gente tem que ter uma análise um pouco mais aprofundada deles. Esses números... É dinheiro ilícito. Ele é um proveito ilícito. Para onde esse dinheiro está indo? A sociedade já tem que se perguntar para onde esse dinheiro está indo. Esse dinheiro pode estar indo, pode ir, para fomentar outras práticas criminosas. Ou até mesmo retroalimentar essa cadeia, esses grupos criminosos que praticam esses crimes. Então é importante a gente ter uma análise não só do dinheiro que foi perdido, mas também para onde esse dinheiro está indo. Porque o criminoso, ele está gastando para a vida pessoal dele? Está. Mas ele também está usando isso para reinvestir. E reinvestido até em algumas práticas criminosas. O que é que ele faz em geral para camuflar esse dinheiro, para lavar esse dinheiro, digamos assim? Todas as vezes compra alguns bens móveis, carros, às vezes criptomoedas. Dependendo do grupo criminoso, alguma especificidade mais complexa, múltiplas transações bancárias, envolvendo às vezes 40, 50 instituições financeiras, mais de centenas de criminosos envolvidos justamente para conseguir camuflar a origem desse dinheiro aí, que é um milhão de reais. Tem muitos criminosos que até para o nosso bem, o bem da sociedade, para facilitar o trabalho da polícia, eles têm um pendor pela ostentação que acaba entregando eles. Em geral, eles ostentam demais mesmo. Parece que ganha fácil, gasta fácil. É, o que vem fácil vai fácil. Mas muitos dos criminosos mais experientes, que têm uma vida criminosa mais experiente, a gente tem identificado que eles têm adotado determinadas técnicas um pouco diferentes. E é por isso que as polícias judiciárias, isso não é só a de Goiás, principalmente de Goiás, mas não só a de Goiás, elas têm mantido uma integração muito grande. Então, cada vez mais as polícias têm identificado os criminosos, ainda que eles não estejam no estado deles, de onde as vítimas estão. Mas tem isso também, né? Em geral, esse criminoso, ele não está num estado determinado. Ele pode praticar o crime aqui em Goiás, mas está lá no Rio Grande do Norte. Sim, o que a experiência lá na DEI que temos mostrado, é que o criminoso que aplica golpe, a vítima aqui de Goiás, o criminoso não está em Goiás. Ele está justamente em outro estado, acreditando que a polícia civil daqui de Goiás, ela não vai conseguir dar essa resposta. E, recentemente, a gente tem diversas operações aqui feitas pela polícia civil de Goiás, indo para outros estados, para justamente prender esses criminosos. E tem uma integração entre as polícias? Tem, tem uma integração. A polícia civil de Goiás aqui, como eu já falei, é uma das pioneiras nisso, junto com algumas outras polícias judiciárias. Por exemplo, a do Mato Grosso também é uma polícia muito parceira. A gente tem conseguido, de forma integrada, dar a resposta que a sociedade precisa. Quando é que a gente deve desconfiar que é um golpe? Está comprando alguma coisa, está fazendo algum negócio, ou te oferecem alguma coisa? Quando é que eu devo desconfiar que tem uma mutreta naquele negócio? São muitos golpes. Cada um tem uma especificidade. O que a gente sempre procura recomendar como padrão? Desconfiar de contatos que são recebidos via WhatsApp. Todo contato criminoso, no final das contas, ele vai pedir ou uma digitação de senha, ou um código de verificação, que é, às vezes, para a instalação de algum aplicativo, ou até o próprio pagamento. O cidadão não pode fazer isso. Está na dúvida? Não faça. Procura a polícia civil ou entre em contato com a sua instituição financeira. A instituição financeira ou o gestor do aplicativo. Todo golpe começa com essa abordagem da vítima. E a vítima, o cidadão, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter um pé atrás. Infelizmente, hoje, toda a sociedade brasileira inteira já foi vítima de estelionato. Só que, muitas das vezes, ela não tem prejuízo financeiro. Mas todo mundo já recebeu um SMS fraudulento, dizendo que tem milhares de milhas a expirar, ou que tem um cartão de crédito. Tem uma carinha de golpe, não tem? Tem. Se prestar atenção, tem, né? Tem. Todos os golpes, se você analisar a fundo, é um erro de digitação, a escrita mal redigida. Ah, tem mil milhas a expirar, tem 100 mil milhas a expirar. Ué, mas eu não tenho milha? Então, deve desconfiar dessa abordagem. E sempre pedindo um dinheirinho adiantado. Sempre pedindo um dinheirinho. Você vai fazer um empréstimo, a pessoa te pede um adiantamento. Se eu estou quebrado, quero um empréstimo, como é que eu vou te dar dinheiro adiantado? Exatamente. É aí que a população deve desconfiar dessas abordagens. Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Um assunto muito interessante. Espero que não evolua muito a ponto de nos prejudicar mais do que já tem prejudicado. Um abraço. Tudo de bom para você. Um prazer estar aqui. E a gente fica por aqui. Qualquer dia voltamos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti